Eu gostaria de convidar vocês para o nosso próximo concerto da série Barra Brasil, 15º concerto, Flauta e Cravo, com a participação da flautista Lívia Lanfranchi e do cravista Alessandro Santoro. Um programa muito especial, talvez uma das mais importantes obras da música de câmera de barra, que é a sonata em si menor, BWV 1030, e também com um dos trios sonatas, versão de flauta-traverso e cravo. Nos vemos lá.